Meu amigo, eu estou com 70 anos de idade, já é tempo de se escrever uma autobiografia. E este livro, Quando é Preciso Ser Forte, é exatamente isto, é uma autobiografia. Aqui eu conto, neste capítulo, sobre uma das muitas viagens que eu fiz à Índia, viagens de estudos, e este capítulo diz o seguinte. Eu estava hospedado em um mosteiro nos Himalaias, e lá também havia um grupo de europeus muito entusiasmados com o que vinham descortinando. Tão entusiasmados que ansiavam por experimentar de tudo, conhecer todos os mestres, comprar todos os livros, frequentar todas as escolas. Em termos de ética oriental, era o pior erro que poderiam cometer. Certa noite convidaram-me para visitar com eles o Ashram vizinho, onde haveria uma festividade com satsang e mantras. Agradeci, mas disse-lhes que não estava interessado no que outra escola pudesse oferecer. Eu já havia elegido uma orientação e tinha definido muito bem o programa de discipulado que me interessava. Estava satisfeito com o Ashram que me acolhia e não padecia de curiosidade crônica. Por falar nisso, perguntei-lhes. Vocês pediram autorização ao seu mestre para ir ao outro mosteiro? Imagina, não é necessário. Nós só vamos lá para conhecer. Como não era da minha conta, calei-me e fiquei quieto. Mas outros não ficaram. No dia seguinte, o mestre mandou chamá-los e sentenciou. Ontem à noite, vocês foram vistos entrando no nosso Ashram bem tarde, vindos dos festejos que tiveram lugar no mosteiro vizinho. Já que estão tão interessados no trabalho que se faz ali, mudem-se para lá. Hoje, vocês já não recebem aulas, não comem, nem dormem mais aqui. Um dos europeus ainda ensaiou ficar indignado e reclamou comigo que aquilo era mesquinharia. Logo comigo, que compreendia a coisa pela mesma ótica de mestre e que sentira na carne as ingratidões de um comportamento desleal como o dele. Pode chamar do que você quiser, disse-lhe. Eu chamo a isso disciplina. O que você fez foi, no mínimo, uma grande falta de educação. O fato é que a escola é dele. Ou você obedece às regras da casa ou sai dela. Na verdade, esse já não podia mais escolher entre as duas opções, pois estava expulso e os mestres do Oriente raramente reconsideram.